Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day, galerinha, estamos aqui no assentamento. Se você viu um dos vídeos anteriores, a gente evoluiu a garagem, galera, a gente deu a garagem mais um level, ela mudou aqui a fora e com isso nos liberou a evolução da Havan, a gente fez aí umas três evolução da Havan, ela ficou mais da hora, que mais bonita, mais aqui, mais uns ferrinhos aqui, até tirar uma foto dela aqui, e ganhamos mais pontos de equipe dela, para ela ficar mais forte na expedição, e com ela ficar mais forte na expedição, galera, eu também estou com bilhetes aqui para evoluir os mercenários, inclusive, eles estão ali martelando os trens, está ali escrevendo, deixa eu ver aqui, galera, eu tenho 45 plaquetinhas, né, vamos ver, ah, galera, outra coisa aí, né, que a gente precisa aí evoluir isso daqui, ó, onde aí? Não, peraí, aqui já evoluiu, aqui não, não é que não, eu tenho que evoluir isso aqui depois, ó, galera, a gente, alguns mercenários já estão no level máximo, eu vou ter que estar evoluindo isso daqui, para a gente conseguir evoluir alguns mercenários, tá, isso daí é cabeloso, eu preciso de parafuso, mas vamos pegar as plaquetinhas aqui que dá, ó, para pegar, e vamos ver se dá para me evoluir algum mercenário aqui, tá, porque eu não tenho todos ali no level máximo atual, né, então vamos ver aqui, ó, ó, vamos pegar aqui, vamos abrir, beleza, vamos que vamos, ó, mais itenzinhos aqui, já vai deixando o like, galera, compartilhe o vídeo com o amigo, e se inscreva no canal, e vamos aqui, ó, ó, abre aí, abre, aí, vai abrir não? Que doideira, eu nem sei quantos que eu já abri, tá, mas eu tô indo aqui, ó, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mais aí, ó, beleza, ó, aqui também, vamos lá, ó, o olhozinho, acabou ali minhas plaquetinhas, né, então, ó, vamos, vamos ver aqui, ó, esse daqui, galera, ele está no level máximo, então eu preciso do alojamento aí no level 2 para evoluir ele, tá, é, vamos aqui, ó, você também está no level máximo, o Zequinho aqui, ó, falta 2 levels e você que está mais fraquinho de todas, né, então vamos aqui, ó, ó, com essa mãozinha aqui, vamos evoluir, ele também vai para o level máximo, né, ó, agora eu não consigo evoluir ele mais, né, ela, ela aqui, ó, vou evoluir aqui, né, deixa eu ver aqui, 3, né, ó, beleza, ela está no level 7, qual que é o outro que a gente acaba usando aqui, peraí, eu não lembro se é você, peraí, agora, eu não lembro, peraí, agora deu branco, agora deu branco, porque ela, ela não entra ali na força, tá ligado, aqui, ó, como eu evolui a Havan, né, é, Monte Esquadrão, aqui, ó, então se eu evoluir ela, ela não vai fazer diferença ali nos meus pontos de equipe, tá, se eu tirar ela aqui, ó, continua o mesmo tanto, então eu não preciso de evoluir ela nesse esquadrão aqui, tá, então vamos, vamos aqui, ó, vamos iniciar, né, ali tá, ó, a força que tá pedindo é muito superior do que eu tenho, mas como eu evoluí algum, ele, o outro mercenário e a Havan, vamos ver se a gente passa esse daqui, tá, vamos ver se a gente passa ele, vamos lá, vamos lá, vamos ver como que é, vamos, vamos ver, galera, vamos, vamos ver, que o negócio aqui é difícil, o negócio aqui tá louco, a Havanzinha ali tá mais evoluída, e vamos que fomos, vamos que vamos, ó, ó, atira aí, atira, vamos usar a habilidade deles ali, ó, atira, ó, habilidade, ó, habilidade ali de novo, ó, ó, lasca a tira ali, minha arma esquentou, esperar ele esfriar, e tamo que tamo, ó, tomara que eu consiga passar isso daqui, hein, galera, pra gente ganhar mais itens aí, hein, ganhar mais itens, ó, habilidade, ó, puxar a torreta ali, ó, ó, beleza, arma esquentou, ó, outra torretinha ali, ó, já vai acabar, já vou puxar ela, puxar, ó, deixa eu atirar, ataca a habilidade ali, puxar a torretinha, e lasca meu tiro, ó, habilidade ali do outro, e é assim que vai, ó, assim que vai, ó, eu acho que a gente vai conseguir passar, hein, acho que essa aqui é a última horda, ih, não é a última horda não, nossa, só porque eu achei que ia passar, não era a última horda, galera, eles tão me confundindo, deixa eu dar uns tiros aqui, ó, habilidade, vai, 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 vai matar esses camaradas aí, nossa senhora, galera, nossa, matou o cono, ah, não, galera, a gente não vai conseguir passar, que que é isso, quase, ó, meu tiro ali, negociou, tá quase, ó, se meu tiro voltasse a tempo, caraca, galera, eu vou repetir, porque ficou muito perto de passar, muito perto mesmo, vamos ver se a gente dá sorte aqui agora, hein, cacetada, beleza, vamos começar aqui, ó, vamos ver se vai ser um pouquinho diferente, né, ó, tiro, né, lasco a habilidade aqui dos três aqui, e dou mais um tiro, habilidade aqui, e mais um tiro, habilidade ali, ó, e mais um tiro, ó, ó, tira ali, ó, tiro, o negócio é não perder o tempo das habilidades aqui, ó, ó, tacar as habilidades na hora certa aqui, ah, não, tonteia não, tonteia não, tonteia não, beleza, esse aqui já era, esquentou minha arma, ó, ó, esse aqui é o Skiskosp, esse Skiskosp é chato demais, né, ó, tiro ali, habilidade, é tiro, habilidade do cono de novo, ó, zequinha, e vai lá, vai lá, ó, beleza, beleza, vou puxar a torretinha, e mais tiro, mais tiro, beleza, é, ó, quando eu acho que é a última horda, mas tem mais, né, ó, minha arma ali esquentou, habilidade, e tiro da minha arma, ó, cacetado, ó, acho que agora vai, aí, quando vai morrer, nossa senhora, quando o cono morre, aí dificulta tudo, né, ó, habilidade, e tem dois zumbisão ali, nossa, mas de onde vem esse camarada? Ai, galera, não acabou, não? Ai, ah, então não vai conseguir passar, não? Nossa, bem difícil, hein, então aquela lá, galera, nem era a última horda, ah, não vai conseguir, galera, essa aqui tá difícil demais, então, galera, aquela última horda, não era a última horda daquela outra vez, tinha outra, que sacanagem, galera, porque o 25 aqui, ó, é o que aumenta itens no meu spoiler, né, então ele tá mais difícil, né, vamos ver aqui, ó, vamos ver esse monte de esquadrão, qual que eu tenho que evoluir? né, né, os três também, né, que eu vou ter que evoluir, esse daqui não conta, né, então é os mesmos três ali, galera, que, que está no level máximo, né, atual, então eu vou ter que evoluir o lojamento, galera, pra eu conseguir evoluir esses mercenários aqui, né, pra gente conseguir avançar, mas vamos ver aqui, ó, vamos ver se a gente passa esse daqui, né, ó, e os camaradas um atirando no outro, caraca, aquela expedição ali, 25, tá muito difícil, velho, cê tá doido, mas vamos embora, vamos embora, ó, tira aí, tira, 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 ó, habilidades, tiro, ó, vem que vem, vem que vem, ó, mais tiro, ó, a habilidade deles aqui já vai encher, ó, habilidade, tiro, ó, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então, ó, habilidade do Conor, tiro, vou puxar mais uma torreta aqui, tira, ó, habilidade do Zequinha, tiro, e o Conor ali já tá indo dessa pra melhor, caraca, hein, galera, evolui mercenário, evolui avanço, será que a gente não vai conseguir passar? Aí esses bichinhos explodindo aqui é, é difícil, né, esses bichinhos explodindo, quando o Conor ali morre, já era, quando o Conor morreu aqui, já era, galera, ó, ó, habilidade, a não ser que essa aqui seja a última horda, última horda, é, essa aqui é a última horda, vitória, né, vou, vou, é, confirmar, vamos continuar, continuar, agora esse número vai vir a 15, né, a 15 também, se eu não me engano, é que aumenta itens dos meus espólios, só que aí acaba sendo mais difícil, né, mas vamos ver se a gente passa, ó, bora começar, bora começar, tomara que não venha muito zumbi chato e difícil, se não, ó, lasquei o tiro e já tá vindo uns grandão ali, ó, casca grossa, né, tá vindo uns grandão, aquele casca grossa, galera, ó, e já dividiu ali um batendo em cada, ó, o de basequinha ele já vai morrer, você tá doido, ó, habilidade aqui e tiro, lasca e tira aí, lasca e tira, ó, habilidade, habilidade, ó, pichar a torreta, habilidade de zequinha e tiro, lasca e tira aí, ó, beleza, beleza, ó, tiro, você tá doido, os zumbis são grandão demais, galera, os zumbis são muito fortes, os zumbis são muito fortes, ó, esquentou minha arma, vai vir mais uma horda, agora vai vir a horda que arregaça, né, vai vir a horda arregaçando, tomara que essa aqui seja a última, né, tomara, tomara, ó, todo mundo ali no cono, tá segurando a, o, a, o, porrada ali, ó, ó, tira e tira, fala que é a última, fala que é a última, fala que é a última, galera, beleza, vitória, galera, vitória, vamos continuar, vamos continuar aqui, ó, vamos ver se vai pra mais um, beleza, galera, começando aqui, ó, 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 lasca a tira aí, vamos lá, vamos lá, encheu a habilidade dos camarada, mais tiro, ó, minha arma aqui esquentou, esquentou, então eu vivo aqui das habilidades, ó, habilidade que demora um ano pra encher, ó, meu tiro, 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 habilidade do cono, tiro, 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 e, rapaz, o Zequinha já morreu, você tá doido, essa aqui a gente não vai passar não, hein, quando ele já vai morrer, ó, essa aqui tá difícil, hein, essa aqui vai ser difícil, galera, minha arma esquentou, quando é morrendo de dar habilidade, aí, aí, nossa, na hora que ele dá habilidade, galera, ah, isso aqui não vai ter como, ainda mais que tem outra horda, né, mas aí, galera, chegamos aqui, ó, vamos entrar aqui pra ver, aqui, ó, chegamos aqui, galerinha, né, aqui eu tô parado na 25, é, aqui eu passei da 15 e fui pra 16, né, então, meu spoiler diário aqui, ele, ele aumentou mais ou menos aí, né, aumentou aí, né, acho que aumentou um pouquinho aí, mas tá de boa, galera, então, assim que eu conseguir, é, evoluir o alojamento, a gente evoluir mais os nossos mercenários aí, se você gostou, dê esse like, eu sou o Boto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na decisão do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na decisão do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na decisão pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.